Fala galera, beleza com vocês? Pois hoje é um dia bem marcante aqui do nosso canal, pois hoje eu vou fazer a instalação da minha última placa de vídeo. É, isso mesmo, essa aqui é a nossa última placa de vídeo que eu vou instalar na minha rig, porque eu vou dar um hold nas aquisições de placas de vídeo. Eu já falei isso em outro vídeo, até para não ficar repetido, quem não assistiu o vídeo eu explico as razões, vou deixar o link aqui no card para que você possa conferir, mas hoje eu quero fazer basicamente o unboxing dessa placa, que é uma RTX 3070 da marca Galaxy. Essa é um modelo sem LHR, é uma placa que está rara hoje de você encontrar no mercado. É verdade. E eu consegui ela aqui zero bala, através do pessoal da Pato Louco. Eu não sei muito bem a história dessa placa não, mas pelo que eu entendi, parece que ele tinha algumas placas ainda em estoque, algumas pessoas boletaram, mas não pagaram, e aí a placa acabou voltando para o estoque, e aí o pessoal me ligou, Denis, sobrou uma placa aqui, está interessado? Falei, ah, eu quero, vamos fechar aqui. E aí eu encerro aqui a minha rig de mineração com uma placa da Galaxy, que é top de linha, 3070 sem LHR. Atualmente eu estou com 830 MHz, e essa placa aqui ainda não vai chegar nos 900 MHz, mas já é bastante poder, bicho. Eu não consegui imaginar no começo do ano, que agora, no final do ano, eu estivesse com tanto poder na minha rig. Bom, só tenho a agradecer a todos vocês aqui que assistem meus vídeos, segue nosso canal, deixa o like, aproveita, deixa logo o like aí, caso você tenha esquecido. E vamos lá, vamos fazer aqui o unboxing dessa lindeza aqui. Ok, vamos lá, dá uma olhadinha nessa máquina aqui. Cadê o lado? É esse daqui. Vamos ver, fechar com chave de ouro a nossa rig de mineração. Eita, tanto unboxing a gente já fez nesse ano, né? Mano 2021 foi realmente um ano especial pra mim, viu? Tantos unboxings eu fiz, olha só, manual, poste que ninguém quer ver manual. Vamos tirar aqui a caixa de cima, batendo o look. Olha só, velho, mas é mais parruda, hein? Ela é mais grossa que as 3060 Ti. Opa, rapaz, olha que coisa boa. Essa aqui é um modelo que só tem uma alimentação de oito pinos aqui, ó. Beleza. Normalmente as 3070 possuem dois alimentadores. E acaba prejudicando na hora da gente fazer o nosso cable management. Fica faltando cabo de energia. E olha só, a fan tem um design diferente. Ó, uma coisa que eu percebi aqui, nessa fan girando aqui, mas só quem gira aqui é que consegue ver, tá? Ela tem uma inércia maior, é uma fan mais pesada. Acho que eu tô acostumado com a outra 3060 Ti. Essa daqui, ela tem uma inércia maior, assim, mais pesado pra começar a girar e mais pesado na hora de parar. Deve ter um fluxo de energia aqui bem bacana. 3070 sem LHR. Eita, a placa zona danada. E ela não é tão grande, né? Você vê que é uma placa reduzida, né? Acredito que o sistema de dissipação dela seja eficiente. Agora a gente vai instalar na nossa rig e ver como é que ela se comporta. E a gente vai instalar na nossa rig e ver como é que ela se comporta. Galera, o lugar onde a gente vai encaixar aqui essa placa de vídeo nova. Já deixei o espaço reservadinho aqui. Tá até o cabinho dela aqui esperando. Poxa, fiquei feliz que ela só tem um conector. Então, vou colocar aqui. Falta eu fixar uma fan ali pra poder melhorar a ventilação dela. Ela vai estar ligada nessa fonte Super Flower, 850 watts. Ela tá com folga de energia, tá na faixa de 500 watts, tá vendo? Então, quando eu botar ela, vai chegar nas 630, 650 e fica com uma margem de segurança bacana. Lembrando que essa aqui é uma fonte de qualidade de 850, então vai trabalhar aí numa margem de segurança bacana. A minha única dúvida é se essa placa-mãe vai aguentar 8 placas de vídeo. Porque eu tô aqui atualmente com 7 placas, ó. É um i5 de sexta geração. Tô na dúvida se ele vai suportar as 8 placas. Tem até um multiplicador sobrando aqui no fundo, que eu vou ligar um slotzinho que tá ali já preparado. Se não funcionar, provavelmente eu vou tirar essa 3060 Ti LHR e depois encaixar nessa mini rig de 3060 Ti LHR. A minha preocupação aqui já é outra. Que essa fonte aqui não é uma Super Flower. É uma da Sharkoon. Eu fiz até o unboxing dela recentemente. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui no card. Tava uma promoção bacana na Kabum. Mas Super Flower, XPG, é uma outra linha, né? Então eu tenho receio de ligar as 5 placas penduradas nessa fonte aqui. Se porventura aquela placa-mãe ali não reconhecer, aí eu vou pensar num plano B aqui que eu vou fazer. Mas vamos pensar positivo que vai dar certo. Bom, voltamos galera. Mas a minha, como eu presumi aqui, não deu certo. Coloquei a 3070 aqui nesse slot, mas não reconheceu. Cheguei lá no HiveOS e começou a bagunçar tudo lá. É possível que eu ainda consiga fazer, reconhecer as 8 placas. Mas vai dar muito trabalho, eu preciso ligar um monitor aqui, entrar na BIOS dessa placa-mãe. Mexer em algumas configurações pra ver se eu consigo fazer ela reconhecer 8 placas. Mas eu não vou dar esse trabalho, porque eu já tava na perspectiva de tirar aquela 3060 Ti. Pra deixar uma rig só com 3060 Ti. Então, essa aqui é a nossa rig com 3060 Ti. Como eu falei, essa fonte aqui, eu não confio em colocar mais uma placa nela. Até tem um slotzinho aqui, esperando. Mas eu não vou deixar nessa fonte. Até porque a gente pode fazer uma conta aqui. Cada 3060 Ti tá consumindo na faixa de 130 watts. Então se a gente colocar aqui na calculadora. 130 vezes 5, 650. Mais 120 da placa-mãe, 770. Vai ficar muito próximo do limite da fonte. Se eu dividir aqui por 850. Ó, já tô usando... Vou... Estou usando não. Vou estar utilizando 90% da fonte. Então nem com a Superflower vai ser saudável. É. Talvez eu tenha que deixar duas fontes. Eu sei que a Superflower aguenta. Mas, gente, não é legal você deixar uma fonte 24 horas. Ela vai rodar o ano inteiro aí. 90%. Então é melhor que minha fonte rode mais saudável. Ó, 4 placas roda de boa. Mas 5 fica puxado pra fonte. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na nossa Super Rig. Como é que tá? Aí, as 7 placas. 2,3080. 5,3070. Todas rodando suave. Ó lá. Ela tá friazinha. Ela é a última aqui, ó. 47 graus, ó. É a mais fria de todas. Aqui pelo front-end do Gminer. Também tem as informações um pouco mais rápido. Já tá fazendo aqui o shares. E aqui o terminal pra gente poder olhar com mais informações. É isso. Então, agora é pensar aí como é que eu vou fazer a ligação dessa 3060 Ti. Ah, já tô imaginando. A galera vai botar, Dua pra mim! Vai botar nos comentários aí. Mas não. Vamos botar essa placa pra trabalhar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal. Deixar aquele like. E valeu! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto